Shalom pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Olha só, eu aqui, mais um dia seguido aí no seu Instagram, não é? Nós estamos aqui hoje para fazer uma live hoje com o pastor William, ontem, né? Quem me assistiu aí, nós fizemos uma live com a Priscila, com a Beitur. Oi, tudo bem com você? Tudo jóia? Então, e hoje nós vamos fazer boa noite, Shalom, gente, Shalom, tudo bem com vocês? Vocês estão ligadinhos aí? Vocês estão, ó, acordadinhos aí, porque no Brasil agora são sete da noite, né? Mas aqui em Israel já são meia-noite, tá certo? E a sua guia aqui, ó, firme e forte com vocês, tá bom? Boa noite, pessoal, boa noite. Oi, Lana, espero que seja a primeira de muitas, né? Nós temos uma diferença com o fuso horário, nós temos cinco horas à frente, né? E às vezes é difícil ser em tempo real, tá certo? Porque fica tarde pra nós, né? Mas eu tô fazendo isso aí pra vocês, tá bom, gente? Por quê? Porque eu quero que vocês estejam aí ligadinhos, porque vocês me mandam muitas perguntas, né? Boa noite, gente, pra todo mundo. Aqui em Israel já é bom dia, né? Isso aí pra vocês é boa noite, tá? Porque vocês me mandam muitas perguntas, né? Por inbox, perguntando pra mim como é que funciona, como é que não funciona, como é que é, como é que não é. Então, o intuito dessas lives, eu vou fazer uma série de lives. Boa noite de Portugal, boa noite, gente de Portugal que me segue aí. Tem gente, é, pra, que me acompanha aí de todo mundo, né? Tem os brasileiros expatriados que estão aí fora do Brasil também, que eu guiei. Gente da Argentina, buenas tardes. Como vai a gente da Argentina, eu sei que há gente que me segue em espanhol, ok? Mas eu não posso falar em espanhol em português ao mesmo tempo, né? Assim que prometo que eu vou fazer uma live um dia em espanhol, mas neste momento, hoje, eu tenho que fazer em português, ok? Um abraço, um saludo a todos que falam espanhol e que estão, e que me estão acompanhando desde os países de habla hispana. Sim? Buenas noches a todos, não sei que parte do mundo estão, pero ahora voy a portugués, ok? Cuando es permiso de ustedes. Bom, gente, então, é, por que que eu tô fazendo essas lives, não é? O pessoal me pergunta muito como é que funciona vir pra Israel. Então, ontem, eu fiz uma live com uma das, é, nossas fornecedoras, das pessoas que eu guio aqui em Israel, e hoje eu vou fazer com o pastor William, né? O pastor William, ele faz, se eu não me engano, essa vai ser a 23ª caravana dele pra Israel, tá? Ele é especialista, tá certo? É, em fazer caravanas, né? Então, eu vou explicar pra vocês a diferença. Pessoal do Japão, gente, do Japão, do Japão, né? O pessoal do Japão tá mais à frente ainda, ainda, né? Lá no Japão, de verdade, o sol já raiou, né? É, então, o seguinte, é, o pastor William faz muito tempo que ele faz caravana, é, sei lá eu quantas caravanas eu já guiei dele, né? Então, assim, pra vocês entenderem toda essa dinâmica, o que é vir caravana, o que é vir particular pra Israel, como é que funciona, além da questão do preço, né, gente? Além dessa questão toda, tem também a questão do perfil, no que eu me encaixo? Eu me encaixo dentro de uma caravana, eu me encaixo dentro de um passeio particular, né? Eu me encaixo dentro de uma caravana religiosa, 7 da manhã no Japão, é isso aí, tá certo? Então, veja só que nós estamos cobertos, né? O globo inteiro aí ligado, tá certo? Então, olha só, é, pra vocês entenderem, não é, é, aquilo que se encaixa melhor no seu perfil, né, pra você ter uma boa experiência aqui em Israel, Andréa Dalael Tours. Pessoal, é, o pessoal me perguntando, olha só, né, como eu falei ontem na live, nós guias somos autônomos, tá certo? Nós guiamos todo mundo, tá certo? Quem nos, nos contrata, não é, e nos contacta, nós temos uma agenda, então, se a gente tiver espaço na agenda, se a gente já não tiver, né, agendado com alguém, se a gente tiver a data livre, a pessoa entrando em contato com a gente, né, a gente guia todo mundo. Foi a nossa guia em 2023, amamos demais, legal, Andréa, obrigada, querida, obrigada, um abraço pra você aí. É tanta gente que eu já guiei, né, nesses anos todos, é, tanta gente que passa por mim aqui, é, imagine vocês que eu guio. Gente, eu nem sei falar pra vocês quantas pessoas eu guio, né, mas mais ou menos, vamos fazer uma média de três grupos por mês, três vezes trinta, são noventa, noventa pessoas por mês, uma média, tá, noventa pessoas por mês, vocês multipliquem isso por dez meses, quantas são, né, são quase mil pessoas por ano que, é, eu guio, né, isso só falando de grupos, sem falar de particulares, então é muita gente mesmo. Eu sempre digo que é impossível lembrar o nome de todo mundo, mas, assim, se eu ver o rosto, eu lembro, né, mas o nome de todo mundo, realmente só se a gente continuar com muito contato depois, tá? Então, é isso que acontece em relação ao meu trabalho, né, nós somos, é, nós somos, é, contratados das agências, tá certo? E aí, então, fica mediante, né, a nossa, é, a nossa disponibilidade de agenda, tá? Além disso, né, nós guiamos todo mundo, nós somos profissionais liberais, tá certo? A gente guia todo mundo, independente de qualquer tipo, é, de credo, né, todo mundo é, 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 é guiado por nós aqui e a gente vai procurando fazer o nosso melhor serviço, né, prestar. Obrigada, Rosana, muito obrigada, Guida, muito obrigada, né? Como eu falei pra vocês, é, ontem eu fiz uma live e, gente, o pessoal me perguntou, deu um pouquinho problema técnico e não sei porque a live não ficou gravada, tá? Mas hoje eu vou me assegurar que a live vai ficar, é, gravada e guardada, né, e nós estamos aí aguardando o pastor Willi, ele falou pra mim que ele já vai entrar, que ele deu um pequeno probleminha aí pra ele no final, mas ele já está chegando aí, tá? Enquanto isso a gente vai bater no papo, gente, vocês podem perguntar, fazerem perguntas, né, é, não é feio perguntar, tá certo? Pode perguntar, se eu puder responder, né, na medida da minha possibilidade eu vou estar respondendo pra vocês aí, tá certo? Mas vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem, enquanto o pastor Willi não está entrando aí. E, então, esse é o intuito dessa live, na realidade eu vou fazer uma série de lives, tá? Não assim um dia atrás do outro, né? Na realidade, por que que eu estou fazendo um dia atrás do outro? Porque são grupos que eu vou guiar agora em março, né, são grupos que estão aí, o pastor Willi vai chegar aqui pra vocês terem uma ideia, hoje ele está no Rio de Janeiro, no corre dele aí, né, mas domingo eu estou com ele aqui. Então, é, pra vocês terem uma ideia, tá aí a caravana, né, eles estão, basicamente, eu acho que eles devem estar embarcando amanhã ou depois de amanhã no máximo, pra chegar aqui no domingo. Então, passar pra vocês como funciona essa dinâmica, a expectativa do grupo, né, como tudo isso acontece, se vale a pena, não é? O pastor Willi, imagine vocês, 23, 23ª caravana dele, né, então eu acho que ele tem algum tipo de experiência, eu acho que ele pode falar pra vocês um pouquinho, né, do que é organizar a caravana, né, porque, Andréia, a estação já abriu, né, mas tudo depende da quantidade de neve que cai no irmão, né, porque se a neve não é suficiente pra ter o esqui, eles fecham, tá? Pelo que eu soube, até a semana passada, estava aberta pra esqui, eu sei que o Monte Hermão ainda está nevado, né, mas conforme vai diminuindo a questão da neve, eles têm que parar o esqui. A melhor data pra vir a Israel depende que, em que sentido você está perguntando, de clima, de baixa temporada, de preço, qual é a melhor temporada, em qual sentido, né? Se for de clima, é de março até maio, junho máximo, porque depois o verão aqui é muito quente, julho e agosto é muito quente, e depois nós temos aí setembro, outubro e novembro, tá? Porém, vocês precisam ver a questão do preço também, né? Se eu estiver no grupo, você montaria o roteiro? Olha só, eu monto o roteiro, porém eu não executo o roteiro, porque eu não sou agência, né? Então, você precisa ter uma agência que vai estar aí reservando pra você os hotéis, a passagem aérea, tá? Mas o roteiro, sem dúvida nenhuma, o roteiro é minha praia, né? É o que eu sei fazer, é roteiro, tá? Mas aí o roteiro fica sujeito a uma série de outros determinantes, né? Como, por exemplo, a questão de dias, a questão dos hotéis a serem visitados, precisa haver disponibilidade, ou seja, são todas as partes técnicas do turismo, que aí já não é comigo, né? Aí já é com a agência que vai determinar isso pra vocês, tá? A questão, então, final, né? E mediante isso vem o preço também. Como eu expliquei pra vocês ontem, no turismo nós não temos um preço feito pras coisas. Tudo é uma questão de elementos, né? Que vão sendo ali agregados, tá certo? E aí isso daí vai determinar o preço, né? O meu preço são as minhas diárias, tá certo? Meus preços são as minhas diárias. Mas fora das minhas diárias, tem a questão dos hotéis, a questão do transporte, né? Porque vocês vão precisar de transporte em Israel. E a questão do transporte varia. Se é um carro pequeno, se é um carro grande, se é um ônibus, né? Por isso que nós não temos um preço fixo. Você precisa passar direitinho todas as informações de tudo que você quer pra isso ser calculado. Também depende da estação do ano. Se for altíssima temporada, os preços são diferentes, né? Como no Brasil. Você quer passar um fim de semana no Rio de Janeiro, suposição, em maio é uma coisa. Se a gente for passar um fim de semana no Rio de Janeiro, no Réveillon, é outro preço, né? Então, isso é uma regra que vale pro turismo mundial. Baixa e alta temporada, tá certo? E, então, esse é o intuito, né? Da live, tá? Deixar isso aí bem claro pra vocês. E deixar vocês com várias opções. Por quê? Existem muitas agências que fazem caravanas, né? A altíssima temporada são as festas judaicas, tá certo? E são o mês de novembro e o mês de maio. E as festas judaicas e as festas cristãs, né? São a altíssima temporada do turismo em Israel. Por exemplo, Páscoa. Páscoa é a altíssima temporada, tá? Então, por quê? Muitas agências fazem a mesma coisa, é verdade? Porém, aquilo que eu falei pra vocês, né? Cada uma tem um roteiro. Cada uma tem um tipo. Então, você precisa se adequando, né? E o meu intuito é dar pra vocês opções, tá? Porque todas as empresas que eu trabalho, todas elas são empresas sérias. Todas são empresas sérias, que eu trabalho com eles há muito tempo, né? Que eu sei quem são essas pessoas, que eu as conheço. Eu sei do seu caráter. Eu sei da sua confiabilidade. Então, em relação a isso, vocês podem estar tranquilos. Mas aí, a questão de você se adequar em preço, né? Em característica de grupo, em datas. Porque, veja só, uma viagem pra Israel, ela, por exemplo, numa caravana, né? Uma caravana é formada com pelo menos um ano de antecedência, tá? Porque precisa ter as pessoas. As pessoas precisam estar ali focadas, informadas como é que funciona. Existem reuniões pros grupos se conhecerem, né? Então, é um convívio que vai sendo gerado antes da caravana chegar em Israel. Portanto, é necessário esse tempo de preparação, tá? Então, aí as pessoas vão... Querida, eu falo da minha diária, mas só em particular. Tá certo? Se você tiver interesse, você me trata no particular que eu te falo, tá certo? E, então, pra que as pessoas possam ter esse interesse, né? De ir se organizando, tá? Ao longo do tempo, pra viagem, né? Não apenas financeiramente, mas também, tá certo? Na questão de toda essa logística. Pegar férias, né? Se preparar psicologicamente. Enfim, é uma viagem longa. É uma viagem longa de distância e também de ser longe, tá certo? Então, por isso, né? Que as pessoas precisam desse tempo de preparo, tá? Pra poderem estar aí, né? Preparados exatamente para o dia da viagem. Então, esse é o meu intuito. Que vocês tenham essas opções. Então, ontem eu fiz com a Bait Tour. Hoje eu estou fazendo com o Pastor William, né? E eu vou explicar quando ele entrar. Eu vou explicar pra vocês qual é a diferença entre uma coisa e outra, tá? Depois eu vou fazer com outras pessoas que eu também trabalho, né? Ao longo do tempo. Eu vou fazer no segundo, vai se aproximando a questão da caravana deles chegarem, né? Então, a próxima que eu vou fazer a caravana aí, que eu vou fazer a live, será com uma outra grande amiga minha, a Lael Turismo, da Andrea. Eu também guio bastante os grupos dela. E daí também eu vou fazer uma live com ela. Porque cada agência tem uma proposta, né? Cada agência tem o seu perfil. Querida, gasto diário. Isso daí é uma coisa muito pessoal, tá? Isso aí vai depender muito de você. Porque, olha só, você vai precisar almoçar, tá certo? O almoço em Israel está valendo entre 15 e 30 dólares um almoço, tá bom? E questão pessoal, né? O que você vai querer comprar, o que você não vai querer comprar, tá certo? Então, isso aí depende muito de você. Eu sempre recomendo, né? Para as pessoas, para uma viagem longa, certo? Recomendo para vocês duas coisas. Trazer cartão de crédito internacional. Caso aconteça alguma coisa, você tem que ter calçado, sim? E uma conta de 100 dólares por dia. Ai, Silvio, eu vou gastar. Não, você não vai gastar. Você não é obrigado a gastar tudo isso. Mas, pelas dúvidas, tá certo? Você precisa ter, né? Caso aconteça alguma coisa, como é que você faz, né? Então, você precisa ter um dinheiro extra, tá? Mas aí é você que define o que você quer gastar. E no que você quer gastar, né? Cada um tem as suas preferências. Por quê? Muitas vezes, os pacotes têm o roteiro feito e, às vezes, se tiver tempo, tem os opcionais, né? Porque as pessoas podem ir. Mas aí, como diz o nome, é opcional, tá certo? Aí a pessoa vai se ela quiser. Geralmente, os pacotes que são feitos com as empresas, eles são bem abrangentes, né? Se visita muita coisa e tudo está incluído. Então, quase nem sobra tempo para fazer opcional. Mas, de repente, à noite, quando a pessoa estiver sozinha no hotel, ela fala Olha, eu quero ir num local assim, assado. Então, aí fica... Depois que o grupo chega à noite no hotel, né? A pessoa está liberada dos passeios do roteiro. Então, ela pode fazer aquilo que ela quiser, né? Aquilo que os judeus usam pendurados na roupa, gente. Aquilo ali são... Representam, tá? A lei de Moisés, tá certo? Ali existem 613 nozinhos naquelas franjinhas, tá? Representando a lei. Então, quando eles vestem aquilo, significa que é um recordatório que a lei de Moisés está sobre ele. Porém, apenas os judeus religiosos, né? Vestem essas franjinhas que em hebraico é chamado de tzitzit, tá? As tzitzit são as franjinhas, então, que são usadas ali como parte da indumentária do povo judeu, tá? Então, gente, basicamente é isso, né? Nós estamos nessa... A gente voltou da pandemia. Vocês sabem, Israel esteve dois anos fechado pro turismo. E esse ano promete ser um ano de muito trabalho aqui em Israel, de muita gente querendo vir pra cá, né? E a gente sabe disso segundo a nossa agenda de trabalho, como a gente é requisitado, né? Então, a gente sabe que realmente o trabalho tá bastante forte, né? Graças a Deus. É verdade que nós não podemos crer no Novo Testamento. Quem não pode crer no Novo Testamento? Não ficou claro pra mim. Quem não pode crer? Né? Então, é isso, gente, tá? Eu espero que vocês recebam aí informações suficientes, tá bom? Sobre a confecção das caravanas, né? Tirar as dúvidas de vocês. Porque, muitas vezes, as pessoas falam assim, né? Isso é muito comum hoje em dia. As pessoas falam assim, Ai, Silvia, eu vi na internet. Né? Mas, né? Eu vi na internet o que que eu vi na internet, né? Então, nada como você realmente ir na fonte, nada como você estar seguro da informação que você está recebendo. Eu sempre bato nessa treca com as pessoas, tá? Os evangélicos não podem crer no Novo Testamento? Não entendo, Lana, a sua pergunta. Os evangélicos não podem crer no Novo Testamento? Explica melhor pra mim, que eu não tô conseguindo entender o teu raciocínio. Me desculpa. Então, e aí, o que acontece? Pra que as pessoas cheguem aqui bem informadas, né? Do que tá acontecendo, Do que é as coisas, né? E isso realmente é muito bom, porque isso facilita muito, né? O processo do passeio. Isso facilita muito a expectativa das pessoas. As pessoas vêm pra cá com uma expectativa muito grande, né? Então, é muito bom, tá? A gente ter esse tipo de informação, né? Quando a gente chega aqui em Israel. E de pessoas que trabalham com isso há muito tempo, que fazem isso há muito tempo, tá? É muito bom. E eu acho que é muito útil pra você, né? Que você possa ter esse tipo de informação. E nós estamos aqui esperando o pastor William, né? Que ele teve um contratempo aí. E espero que ele possa entrar aí a brevidade, que a gente possa estar falando com ele, porque ele vai agregar muito pra vocês. Ele tem muita experiência. Ele vai falar pra vocês como que ele forma a caravana, né? Como que ele faz pra contactar as pessoas. As experiências que ele já teve, né? Ao longo desse tempo todo que ele está fazendo caravanas. Dizésima terceira, a caravana já é um montão de tempo, né? Então, gente, é isso, tá? Que você possa estar aí ligadinho, né? Nessa live aí com a gente. E a gente possa estar aprendendo juntos, né? Todo esse processo que é vir pra Israel, que é a caravana, que é estarmos juntos, né? E que você possa estar compartilhando aí a sua experiência. Se você já veio pra cá, né? Se você já esteve aqui em Israel, compartilha a sua experiência. Fale alguma coisa, né? Deixe aí uma... Como se fala? Não um testemunho, mas... É... Então, Ilana, veja só. Quando nós falamos de judeus, né? Os judeus só creem no Antigo Testamento, tá? Mas nós cristãos cremos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, tá certo? Então, talvez seja por aí que você está me perguntando. Qualquer coisa, se não ficar claro, me pergunta depois no direct, tá? Apóstolo Deocleciano, amém. Querido Deus, abençoe você também, né? Vamos interagindo, gente, tá certo? Vamos interagindo, né? Perguntas, vocês que já tiveram, né? Me dá um alô aí quem já esteve aqui em Israel, quem já veio pra cá uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, enfim, não importa, né? Quem eu já guiei, tá certo? Vamos interagindo aí. Eu sei que no Brasil ainda é cedo, né? Por que existe a divisão? Existe a divisão, querido, porque muitas religiões existem a divisão. Os mônimos e mulheres não se misturam, tá certo? Então, é por isso. E dentro do judaísmo, tá? Na realidade, as mulheres, elas são liberadas da questão das orações, tá? Essa é uma prática que é feita obrigatoriamente pelo homem, né? A mulher, ela é voluntária, tá? Mas existe essa separação entre os sexos, não apenas dentro do judaísmo. Então, é por isso que existe uma questão tradicional, é uma questão também religiosa, né? Então, existe essa separação, tá? Quem foi? A Delson, fui agora e já estou com saudades, né? Nunca estive, mas é um sonho que logo, logo reservei. Isso daí, Rosana. Não perca o sonho, né? Nós não podemos jamais perder o sonho, tá? Como eu disse pra vocês ontem, né? Quando a gente tem um objetivo, ainda que demore, né? Mas esse objetivo, com certeza, ele vai se realizar. Nós não podemos desistir, tá? Não podemos achar que é impossível, né? Eu sempre digo isso. E eu sou um testemunho vivo de que os impossíveis, para Deus, não existem. Eles existem pra nós, mas não pra Deus. Eu sempre digo, gente, sabe? Se é uma coisa que eu gostaria de passar pra vocês, da minha experiência de vida, de morar 23 anos, após que eu soubei Jerusalém e a Silvia foi a nossa guia. Melhor guia em Israel, na minha opinião. Obrigada, querido. Obrigada. Deus abençoe. Volte logo, né? Então, olha só. A minha experiência de vida e de morar 23 anos fora do Brasil, fora da minha pátria, né? Longe da minha família, longe de todo mundo. E fazer uma vida no outro país, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu aprendi uma coisa que eu levo pra mim e eu quero que você leve pra sua vida. Tenha isso assim, todo dia. Quando você acordar, você diga pra você mesmo. Você olha pro espelho e diga, né? Olha só. Deus é o Deus do impossível, tá certo? Então, isso significa que o possível está nas minhas mãos. A gente não pode inverter a ordem. A gente não pode colocar o possível na mão de Deus e o impossível na nossa. Não, né? A gente tem que colocar o impossível na mão de Deus. Mas o possível, até onde for possível, eu vou ir. Então, daquele ponto pra frente, eu não posso mais. E Deus sabe que eu não posso mais. Então, aí é nas mãos de Deus, né? Mas eu vou fazer a minha parte, tá certo? E nós estamos agora pra entrar aí, né? Semana que vem nós vamos ter uma festa em Israel que é a festa de Púrim, tá? A festa de Púrim fala do livro de Esther. E se você ler lá o livro de Esther, eu recomendo você a ler. Eu acabei de fazer hoje um vídeo sobre Púrim que vai estar lá no YouTube. Gente, entre no meu canal. Digite aí canal, tá certo? Entre no meu YouTube pra que você possa ver os vídeos. Porque os vídeos, eles estão, eles trazem com eles uma revelação espiritual da palavra de Deus. Entre nos vídeos, tá certo? É de verdade mesmo. Entre porque você vai ser abençoado, tá? Então, assim, Púrim significa, não é? Mudança de sorte. Mas a rainha Esther, o povo de Israel, o povo judeu, estava ali quase beirando o extermínio, né? Sai do joelho, exatamente, né? Marcou com essa música, exatamente. Então, olha só. E aí, o que acontece? Eles falaram assim, olha, nós vamos fazer o nosso possível. Então, a rainha Esther juntou o povo e disse, olha, vocês vão fazer um jejum durante três dias. E eu vou entrar na presença do rei. E seja o que Deus quiser, tá? Mas, veja só, eles todos fizeram o que era possível. Além daquilo, não era possível. Então, ali termina o agir humano e começa o agir de Deus, tá? Então, a gente tem que levar isso para a nossa vida. Fazer o possível. Se eu posso ir, eu vou fazer. Se eu posso dar o meu melhor, eu vou dar o meu melhor. Se eu posso me esforçar mais um pouco, eu vou me esforçar mais um pouco, né? Então, é assim que nós conseguimos as coisas, né? O agir, o impossível de Deus na nossa vida. Porque, enquanto é possível para nós, Deus não vai entrar no seu impossível, tá? Boa noite. Quais cuidadosos temos que ter na imigração? Nenhuma, querida. Nenhuma, tá certo? A imigração de Israel é super fácil, tá? É lógico, só não tem as coisas que não pode ter, não é? tesoura, coisas, objetos cortantes, pontudos, né? Na mala, tá certo? Produtos inflamáveis, mas isso daí você já é revistado quando você sai do Brasil, né? Então, nenhum cuidado, algo totalmente normal, tá? A imigração de Israel apenas é uma questão de segurança que tem ali, mas nada que seja do outro mundo, tá certo? Então, gente, é isso, sabe? A gente precisa ter isso em mente, né? E não achar que as coisas estão simplesmente na esfera do impossível, tá? Nós temos muita capacidade em nós mesmos, mas a gente muitas vezes não acredita que a gente tem essa capacidade, tá? Viajar com você é fazer uma imersão bíblica. Muito obrigada, André, muito obrigada, né? O pessoal que já veio aí comigo e que gosta, né? Então, por isso que eu tô falando pra vocês, isso aqui é um perfil, né? Quem gosta, quem está ligado, quem realmente tem esse desejo, né? É pra você saber onde você se encaixa. Essa é toda a minha, o meu objetivo aqui com vocês é esse, é ajudar vocês. Eu quero dar pra vocês, né? É... Essa ajuda, tá? Pra que vocês saibam, né? Onde vocês estão parados. Israel cobra entrada em dinheiro, entrada onde? No país? É... Que vocês tenham, né? Muitas vezes quando a gente vai viajar, a gente sabe, mas a gente não é assim que funciona, a gente não sabe o que é o melhor, o que não é o melhor. Vamos pegar informação, vamos pegar ali. Informação, eu acho que vale muito, né? Informação boa é algo que é fundamental na nossa vida, pra gente não ficar batendo cabeça, pra gente não perder dinheiro, pra gente não ficar desgastado, pra gente não ficar decepcionado, né? Então, eu acho que não, Israel não cobra pra entrar no país, tá certo? Não, Israel não cobra visto dos brasileiros, tá? É... Compreensão deve ser o mais difícil de todos, né? Que nós deveríamos falar, nos compreender, né? Uns aos outros. Esse idioma é difícil da gente falar, né? O idioma da compreensão. Eu acho que é mais difícil que falar o idioma, um idioma diferente em questão linguística, né? Mas é o idioma da gente poder se entender, né? Inclusive, o português fala, o fulano não fala a minha língua, significa que as nossas ideias não batem, né? Então, eu acho que mais importante que o idioma falado é a gente poder se entender, né? Nas ideias e ter empatia e ter, como se diz, afinidades, né? Eu acho que isso é mais importante porque grande parte da nossa comunicação humana, e eu vejo isso aqui em Israel, quando você não fala idioma com as pessoas, você se fazer entender. A gente se faz entender muitas vezes sem o idioma, tá? Então, eu acho que isso é muito importante, né? E é algo que nós, seres humanos, conseguimos fazer, muitas vezes, numa hora de necessidade. Nós nos fazemos entender mesmo sem dominarmos o idioma do outro, tá? Então, gente, é isso, sabe? Deixar isso bem claro pra vocês, né? Essa questão. E não só, né? Na viagem pra Israel, mas também na nossa vida, no dia a dia, tá certo? A nossa vida no dia a dia. Porque eu sempre digo às pessoas também, quem foi guiado por mim sabe, eu sempre bato nessa tecla. Eu digo assim, gente, se você veio a Israel, tá? E você fez uma viagem dessa, você saiu do Brasil, ou às vezes não, tem gente que guia o pessoal do Japão, que também tá do outro lado do mundo. Você fez uma viagem dessa, você investiu o seu dinheiro, você investiu o seu tempo, você investiu a sua expectativa, e você está saindo daqui da mesma forma que você entrou? Então, são coisas que a gente precisa se questionar, né? Eu acho que uma viagem dessa, você não volta mais a ser aquela pessoa que você era, né? Nós estamos em constante evolução, então nós precisamos evoluir, né? Como seres humanos, a nossa mente precisa captar mais coisas, e esse contato, ele é muito bom, ele é muito positivo, né? Tudo isso que vocês vão viver, e o pessoal que vem em caravana, as pessoas acabam ficando amigas depois, então é uma convivência muito legal, aquilo vai levar pra vida inteira aquela viagem, né? Pra você ter uma ideia, tem gente que eu joguei há mais de 10 anos, né? E o pessoal ainda lembra, né? Daquela viagem, se mantém junto ainda, se reúne de vez em quando, então eu acho que isso é muito positivo, são sementes que nós vamos plantando ao longo da vida, né? Com pessoas, porque nós lidamos com seres humanos, e realmente, né? Eu acho que isso é muito válido, tá? Então vocês pensem em tudo isso, né? Quando vocês forem fazer uma viagem, se informe direitinho, pense direitinho, procure as pessoas profissionais da área, que sabem realmente o que eles estão te falando, que você sente confiança, que aquela pessoa transmite confiança pra vocês, né? Pra que nada disso venha tirar, né? O brilho da viagem de vocês, tá? E vocês possam ter realmente uma experiência muito boa, produtiva, né? E eu sempre digo às pessoas o seguinte, hoje nós estamos na época da internet, vocês estão me vendo aí, eu não sei de onde, né? Do Brasil inteiro, mas o que acontece no passado, não existia isso, então como as coisas chegavam até as pessoas? Era no boca a boca, as coisas iam sendo transmitidas de geração em geração, através da questão oral, e também através das escritas, tá? Então, isso é muito importante, né? Pra gente poder entender ao longo do tempo como as coisas foram feitas. Adelso, Silvio, você foi uma bênção, você está em zero, como você foi, uma bênção aí de brigada, gente, muito obrigada. Pessoal de Formosa, Goiás, pessoal do Rio de Janeiro, tem um pessoal do Rio aí? Pessoal do Rio, dá um aloe pra mim. Brasil, Rio de Janeiro? Rio de Janeiro? Tem alguém aí do Rio de Janeiro? Pessoal que vem na caravana do Pastor William? Pessoal do Rio, fale comigo. RJ, tem alguém aí? Que às vezes o pessoal também está trabalhando ainda, né? Cedo no Brasil, o pessoal está indo pra casa. Pessoal do Rio, vocês estão de onde do Rio? Digita pra mim aí, da capital, do interior, da região dos lagos, da serra. Pessoal que vem na caravana agora do Pastor William, quantos de vocês estão aí ligadinhos? Falem comigo aí, enquanto a gente espera o Pastor William, que eu acho que o negócio pra ele deu ruim. Alguma coisa deve ter acontecido mais séria com ele, né? De ter ficado parado no trânsito, enfim. Rio. Eu guio muito o pessoal do Rio de Janeiro, muito, 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 muito mesmo. Inclusive o Pastor William, né? Ele me faz muitas agendas quando eu vou aí no Rio de Janeiro nas igrejas, né? Eu vou muito ao Rio. Gente, eu não sou carioca, né? Não sou fluminense, eu sou de São Paulo, eu sou paulistana, eu sou da capital, né? Mas, é... Eu vou muito ao Rio de Janeiro, então, eu conheço bastante o Rio de Janeiro, amo o Rio de Janeiro, amo o Rio de Janeiro, né? Pra mim, é um dos locais mais lindos do mundo, se não o mais lindo. Eu sou muito suspeita pra falar do Rio, porque realmente eu amo o Rio de Janeiro, né? Quem me conhece sabe disso. Já fui, acho que, sei lá, umas 50 vezes ao Rio de Janeiro, nem sei perder as contas, de tanto que eu vou ao Rio. Toda vez que eu vou ao Brasil, quase toda vez eu vou ao Rio de Janeiro, né? Então, é... A gente tem muitos amigos aí, eu tenho muitos amigos, e o Pastor Willian é um deles, né? E espero que ele possa entrar aí, antes da nossa live terminar, pra ele pelo menos dar uma palavrinha pra gente, né? Pra ele dar um... É... Um oi pra vocês aí, o pessoal que está vindo com ele, é... Nessa caravana que vai chegar agora, qual é a expectativa do pessoal, né? O pessoal já está preparado, é... O pessoal está... Não sei quantas pessoas que estão vindo com ele agora já vieram, tá? É... E... Eu não sei, né? É... Quantas estão aí, quantas estão aí nos vendo nesse momento, tá? Mas, eu sei que tem uma pessoa da caravana, que também já deve ser a vigésima vez que ela vem, que é a Vandinha, né? A Vanda que... Sabe de onde o pessoal vem, gente? De Roraima, tá certo? Roraima, olha só, eu guio o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, né? O pessoal de Roraima vem sempre nas caravanas, e... Olha só, o pessoal, né? Imagina, você tem que ir... Vai voltar aqui em casa, no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro sempre, né? Sempre, o Rio é a minha casa, é a minha segunda casa, a minha terceira casa, vamos dizer assim, né? Amo o Rio, é... O pessoal de Salvador, Bahia. O pessoal de São Paulo, tem alguém de São Paulo aí ligado? Alguém de São Paulo ligado na live? Brasil? Responde aí pra mim. Eu vou guiar um pessoal agora do Rio, depois eu vou guiar um pessoal lá, é... do... do Rio Grande do Sul, o pessoal do Espírito Santo, joguei muito o pessoal do Espírito Santo, também conheço o Espírito Santo, Cachoeira do Tapemirim, Itaipava, tenho grandes amigos aí, vou pro Espírito Santo sim, conheço muito o Espírito Santo, gente, Vitória, tenho muitos amigos de Vitória, tá? Conheço bastante aí o litoral do Espírito Santo, é... Lisboa, o pessoal de Lisboa, a minha amiga Ângela, né? É... Cada um coloca o seu estado e a cidade, exatamente, Brasil, né? Onde vocês estão me falando aí, Angra dos Reis, conheço o pessoal de Angra, Rio de Janeiro, ó, eu só não conheço, o que eu não conheço no Rio de Janeiro? Eu acho que eu não conheço, deixa eu ver, é... Petrópolis eu conheço, e uma outra cidade serrana, sem ser Petrópolis, gente, me ajuda aí, onde... Onde a seleção brasileira treina? Essa daí eu não conheço, mas o resto da serra, eu conheço todo, tá? Eu amo o Rio, como falo pra vocês, Paraty, Angra dos Reis, é... Toda a região dos lagos do Rio de Janeiro, de ponta a ponta, né? Marataízes, conheço Marataízes, Marataízes está antes de Itaipava, Teresópolis, não, Teresópolis eu fui, ah não, verdade, desculpa, eu fui a Petrópolis, eu não fui a Teresópolis, é isso mesmo, Teresópolis eu não conheço, ou Jacarepaguá, claro que sim, tem o shopping de Jacarepaguá, o novo, onde era o autódromo, conheço muito Jacarepaguá, ando muito por aí, gente, muito pelo Rio de Janeiro, amo o Rio de Janeiro, Pernambuco, Pernambuco, pessoal de Pernambuco, outro local que eu amo muito, tenho muitos amigos em Recife, né? É um dos estados de praia, que coisa, Porto de Galinhas, né? A Praia do Carneiro, sul de Pernambuco, indo já para Lagoas, também conheço, gente, graças a Deus, eu conheço o Brasil, quase todo, né? O nosso país, é um país continental, e eu só não conheço a parte norte do Brasil, não conheço nenhum estado da parte norte do Brasil, não fui, né? Em nenhum deles, tenho desejo de ir, mas não fui, mas o resto do Brasil, eu estive um pouquinho em cada estado. Brasília, vou guiar um pessoal de Brasília agora, no fim do mês, Pastor Luciano, vou guiar ele aí, tá certo? O pessoal chegando de Brasília, né? No final do mês de março, estou aí com o pessoal de Brasília, tá? Conheço também, Brasília, Distrito Federal, exatamente. E as nossas praias, claro, pessoal, você é de Recife, Lana? São Benedito, Ceará? São Benedito, eu não conheço, né? Eu conheço Fortaleza, Jericaquara, Jericaquara, ô, Rio Grande do Norte, meu Deus do céu, Rio Grande do Norte, Morro do Careca, Praia do Pipa, Amo, vamos repetir aquele jantar com o Pastor Nino, ô, menino, pra já, rapaz, partiu, Jailson, nem fala, se você fizer aquela comida pra mim de novo, menino, sabe qual é o problema de ir ao Brasil, gente? Eu vou falar pra vocês, o problema de ir ao Brasil é que eu volto, né, com pelo menos 5 quilos a mais, né? Lana, você é de Recife, legal, pessoal de Recife, amo, vocês sabiam que em Recife está, é, a primeira sinagoga das Américas? Você sabia, Lana, que em Recife, aí, no ponto zero de Recife, está a primeira sinagoga das Américas? Se você não conhece, eu te aconselho a ir lá, tá bom? Onde tem ali o Banco do Brasil, que hoje é, né, um, virou um tipo de um museu, tá? É, o Marco Zero de Recife, é muito bonito, né? É, Recife tem uma história muito bonita da época, é, é, da invasão dos holandeses, depois dos portugueses, foi uma riqueza muito grande, né, que foi deixada ali, Marício de Nassau, Enfim, é, eu amo aquilo ali tudo, né, caso vocês não saibam, gente, né, eu sou de São Paulo, eu nasci na capital, porém, meu avô era nordestino, então, é, eu tenho muita ligação com o Nordeste, né, amo demais, não só o Nordeste, mas a comida nordestina, eu sou doida pela comida nordestina, quando eu chego no Brasil, a primeira coisa que eu quero comer, antes da picanha ainda, né, é a comida nordestina, porque, então, vai, Alana, vai lá, vai lá conhecer, tira uma foto e me mande, tá, Sur Israel, se chama a sinagoga, tá certo, tá aí bem pertinho de você, vai lá conhecer, porque vale a pena, tá, tá, é, mais perguntas que vocês queiram me fazer, né, nós estamos aqui ainda esperando o pastor William, eu não sei o que tá acontecendo com ele, eu acho que aconteceu alguma coisa muito séria com ele, porque ele não pôde entrar, porque ele não pôde entrar, de repente teve algum problema técnico, tá, mas a gente vai esperar ele mais um pouquinho aí, mais uns cinco minutinhos, né, e se ele não puder entrar, a gente vai encerrar a live, e eu vou marcar com ele por um outro dia, pra que a gente possa, é, é, falar, né, sobre a caravana, sim, tem muitas coisas judaicas no Brasil, mas principalmente em Recife, é a primeira sinagoga das Américas, tá, é um local muito importante, é, essa história toda que tem o Recife, né, que tem aí no Nordeste, tá, é, sim, sim, aham, pois é, mas eu vou bater no papo com vocês, vou esperando acabar o tempo, tá, e daí eu vejo com ele o que aconteceu, não deve ter sido nada grave, mas, é, deve ter tido algum problema técnico, ele falou pra mim que tava no Uber, e de repente o trânsito pegou ele, né, é, todo ano neve em Jerusalém, não, nem sempre, geralmente sim, mas nem, nem sempre neva, né, esse ano não levou, esse ano levou só no Hermon, nós já estamos aí terminando o inverno, eu não acredito que, é, esse ano vá, é, nevar em Jerusalém, porque a gente já tá aí no começo de março, né, é, não acredito, é possível visitar o túmulo das matriarcas, é possível visitar o túmulo de, é, sim, é possível visitar o túmulo de Raquel, né, é, é possível sim, tá bom, gente, vamos aí terminando a nossa live, tá, vamos, se vocês quiserem me deixar perguntas, tá bom, ó, se vocês quiserem entrar no meu canal do YouTube, é só digitar canal, pra vocês me seguirem lá, tá bom, pra que vocês vejam, né, os vídeos mais longos, com mais conteúdo, tá, é só você entrar ali e digitar, e sejam sempre ligadinhos, porque todos os grupos que eu faço, eu vou colocar os stories do grupo, né, dia a dia do grupo, pra que vocês possam ver toda essa dinâmica, falar com as pessoas, entrevistar as pessoas, né, cada uma delas, pra que a gente possa, está passando pra vocês, tá, é, toda essa informação, é, está passando pra vocês também, pelo menos tentar passar, né, essa experiência, do que é viver, né, esse programa de Terra Santa, de Israel, a caravana, enfim, eu acho que é muito válido tudo isso pra vocês, que nos acompanham, aí nas redes sociais, obrigada por estar me acompanhando aí, tá, hoje eu estive guiando, fui lá pro Mar Morto, né, então olha só, são, é, 15 pra 1 da manhã aqui em Israel, e, é, eu estou de pé, desde as 6 da manhã, tá certo, então gente, olha só, um super abraço pra vocês, tá, é, que Deus os abençoe, obrigada por estar aí, caso não tenha respondido alguma pessoa, se você quiser mandar pra mim, né, no, no, no direct aí, você pode mandar pra mim, e eu vou marcar com o Pastor William, então, pra um outro momento, né, ele vai estar aqui domingo, domingo eu pego ele, domingo eu laço ele, tá bom, é, pra gente ter então, essa, essa live aí, né, de repente eu vou estar entrevistando ele, vocês vão vendo, tá, mas, fica assim então, tá, gente, ó, um beijo pra vocês, xalom, né, eu sempre digo pra vocês, todo dia, Boca Tov, Boca Tov, então agora, vocês vão aprender, Laila Tov, Laila Tov, significa, boa noite, tá, boa noite pra vocês, e a gente se vê amanhã, se Deus quiser, foi maravilhoso conhecer, eu estava com você, obrigada, gente, obrigada, obrigada por tudo mesmo, vocês são demais, né, nós não existimos sem vocês, vocês são o nosso público, vocês são aqueles, que nos mantêm, são aqueles que nos assistem, né, são aqueles que nos incentivam, são vocês, então, assim, vocês são parte de tudo isso, né, a gente não existe sem vocês, tá bom, então, ó, um abração pra vocês, tá, e fiquem com Deus, é, se cuidem, e a gente se vê aí, na próxima live, que eu vou fazer, eu vou anunciar pra vocês a live, tá, pra que vocês possam estar aí ligadinhos, é, na próxima live, gente, um abraço, e fiquem com Deus. e aí, e aí,